Quando alguém passa mais tempo na solidão do que é considerado normal, as pessoas começam a se preocupar. O que está acontecendo com essa pessoa? Ele está bem? Ela está deprimida? E então dizemos a eles para irem lá, conhecerem pessoas e se conectarem. Os humanos são animais sociais, dizem eles. Ou, faça o que fizer, não se isole. Isolar-se é ruim para você. Mas muitas vezes, raciocínios como esses parecem cair em ouvidos surdos. O indivíduo em questão não quer socializar e não está interessado em um relacionamento ou em fazer amigos. Essa pessoa só quer ficar sozinha. O isolamento social autoimposto é uma questão complexa. Eu sei que é complexo porque eu mesmo experimentei isso. E para ser honesto, ainda estou experimentando isso até certo ponto. Veja, a meu ver, o isolamento social nem sempre é imposto. Em muitos casos, é também uma escolha deliberada, vê uma fuga das desvantagens de se envolver com os outros, e é a condição de estar desligado, de ter jogado a toalha no ringue, de ter decidido não jogar, pelo menos, por um tempo. Enquanto admito sem hesitação que tal atitude nem sempre é saudável. Embora o isolamento social autoimposto seja um retiro nos limites seguros do espaço privado, também nega interações sociais com outras pessoas. É um desembaraço da vida pública, um refúgio na mente no microcosmo individual. Isso poderia deixar alguém sujeito a problemas psicológicos, ressentimento, visões distorcidas do que está por aí e câmaras de eco-odiosas na internet. Ainda assim, acredito que o isolamento social é compreensível e não é apenas um subproduto do zeitgeist, mas também um sintoma do que significa ser humano. Então, por que muitas pessoas optam por ficar sozinhas e isoladas? Quais são suas motivações? E existe uma solução para esse fenômeno? Este vídeo explora o isolamento social e por que ficar sozinho nem sempre é por acidente e muitas vezes é uma escolha. Isolamento social e solidão não são sinônimos, pois são duas coisas distintas. Pode-se estar socialmente isolado, mas não solitário, vivendo feliz na própria companhia. Mas também podemos estar no meio de uma multidão, ter muitos amigos e outras conexões sociais e sentir-nos solitários. Dito isto, é comum que alguém socialmente isolado se sinta solitário devido à falta de interação social. Poderíamos também afirmar que o isolamento social é uma situação objetiva e embora em muitas formas de graus, enquanto a solidão é uma experiência subjetiva. Consequentemente, algumas pessoas socialmente isoladas raramente sentem solidão, enquanto outras sentem. Mas isso não significa que as pessoas socialmente isoladas que não vivenciam a solidão estejam isentas de problemas. Eles poderiam ter problemas subjacentes que facilitam sua tendência de ficar longe das pessoas. Por exemplo, existe uma condição mental chamada transtorno da personalidade esquizóide, que se caracteriza por não necessitar de interação social e ter preferência pela solidão. Mas as pessoas que sofrem desta condição também carecem de alegria e prazer. Passei por vários períodos mais prolongados do que chamaria de isolamento semissocial. Digo o sêmio porque nunca fui totalmente excluído das interações sociais. O isolamento social completo é uma raridade na era digital, pois podemos facilmente interagir com as pessoas na internet, por mais superficiais que sejam essas interações, e que elas aconteçam digitalmente e não na vida real. Então, quando falo de isolamento social neste vídeo, vou me referir principalmente ao isolamento semissocial. Além disso, sempre tive alguns amigos em segundo plano e meus quatro irmãos, mãe, padrasto e outros membros da família. No entanto, houve momentos em que minhas interações com essas pessoas foram mínimas enquanto morava sozinha em meu apartamento. Eu também não estava particularmente interessado em me conectar com estranhos online. Os períodos sem ver as pessoas tornaram-se mais longos quando parei de trabalhar em um emprego regular e comecei a criar conteúdo em tempo integral em algum momento de 2019. E quando a peste chegou em 2020, passei semanas sem ver uma única alma. Quando olho para trás, para esses tempos, admito que acabei me sentindo solitário e isolado dos outros, mas nem sempre fiquei incomodado com isso. Como tudo voltou ao normal, tenho até saudades daqueles tempos de isolamento imposto pelo governo. Apesar dos momentos de solidão, também proporcionou um consolo sem precedentes e uma libertação temporária do mundo. Já tive algum alívio depois de o escapar ou da vida no escritório. Mas o isolamento forçado levou esse alívio a outro nível, pois me libertou de obrigações sociais, como ir a festas que eu não queria ir. O vírus foi uma desculpa perfeita para evitar completamente as pessoas, casamentos e festas de aniversário cancelados, embora muito triste para as pessoas envolvidas, honestamente, foi como música para os meus ouvidos. No entanto, também houve dias em que ansiava por interação social à medida que sentimentos de solidão tomavam conta de mim e desejo e aversão, eu sei. Só posso imaginar o que Epicteto teria dito se eu tivesse assistido às suas palestras, mas acho que sou humano. Ainda estou em conflito sobre aqueles tempos e até que ponto eles foram benéficos para mim e até que ponto foram prejudiciais. No entanto, ensinaram-me que o isolamento social é uma resposta a um duplo vínculo. Por um lado, afeta a inclinação inerente das pessoas para a interação social. Por outro lado, livra as pessoas da mesma coisa que estão inclinadas. Eu ansiava pelo que gostava de eu não fazer ou simultaneamente, que era me conectar com as pessoas. Além disso, senti uma solidariedade estranha e silenciosa com o resto do mundo. De repente, eu não era o único a passar a maior parte do tempo na solidão. Através das medidas impostas pelo governo, passado, passei a ter muitos companheiros. Percebi que estar sozinho é mais agradável quando muitos outros têm um destino semelhante. No entanto, experimentei o que é ter uma interação mínima com as pessoas e o que isso fez com os meus pensamentos e percepções do mundo e com os meus estados emocionais, o que nem sempre foi positivo. Mas também experimentei o prazer de não aturar as pessoas por muito tempo. E a alegria e a paz que encontrei durante o bloqueio me deixaram perplexo. As pessoas geralmente odiavam. Mas eu não teria me importado se durasse mais alguns anos. Então pensei comigo mesmo, no que há de errado comigo. O filósofo do século XVIII Arthur Schopenhauer pode ter a resposta à minha pergunta. Ele descreveu a natureza das relações humanas como um dilema e explicou usando ouriços. Imagine um grupo de ouriços no inverno nevado com duas opções para lidar com o frio. A primeira opção é aproximar-se, buscando o calor mútuo no abraço um do outro. No entanto, quando o fazem, eles também machucam uns aos outros com suas pontas afiadas. Por isso, muitos dos ouriços escolhem a segunda opção, que é aguentar o frio sojinhos. O dilema do porco espinho de Schopenhauer mostra efetivamente a situação difícil das relações humanas, o duplo vínculo que mencionei antes. Por um lado, ansiamos por interação social. Por outro lado, a interação social é uma fonte de mágoa ou é provavelmente a fonte dominante de trauma. E para algumas pessoas, esse lado negro da interação social supera os seus benefícios. Essas pessoas tendem a se afastar da vida social. Eles preferem a frieza da solidão à dor que surge ao passar o tempo perto das pessoas. Então, como esse dilema se relaciona comigo e como ele fornece uma resposta à minha pergunta? Percebi que o símile de Schopenhauer explicava o que tenho enfrentado durante toda a minha vida adulta. Quando sou honesto comigo mesmo, minha tendência de buscar a solidão não é apenas a mera preferência por ficar sozinho, é também porque os picos, por assim dizer, foram prejudiciais com demasiada frequência no passado. Que vem influenciando minhas decisões ao longo da minha vida adulta. Veja bem, embora eu seja bastante introvertido por natureza e sempre tenha me saído razoavelmente bem na solidão, eu também costumava ser um cara sociável e extrovertido no passado, embora muitas vezes houvesse substâncias intoxicantes envolvidas. E agora, não tanto mais. Sem dúvida, o envelhecimento e as mudanças nas fases da vida são fatores para isso, mas infelizmente não são os únicos motivos. E estou longe de estar sozinho quando se trata de uma forte tendência de buscar a solidão devido a experiências dolorosas do passado com outras pessoas. Muito recentemente, enquanto estive na Ásia por alguns meses, li os livros Post Office e Raon Rydbukowski, que são romances semi-autobiográficos que giram em torno do personagem principal, Henry Chinaski. Chinaski muitas vezes se sente em desacordo com o mundo ao seu redor. Ele experimenta um profundo sentimento de alienação, em parte devido à natureza mundana do seu trabalho e ao seu inconformismo, mas também porque não é aceito e condenado ao ostracismo pelo seu ambiente. Ele é um lobo solitário estereotipado. Ele também busca consolo no álcool, para aliviar seus traumas passados, mas também como um lubrificante social, com o qual posso me identificar pessoalmente fortemente. Bukowski é conhecido por ser uma figura solitária que preferia a companhia de alguns amigos próximos ou passar um tempo sozinho, lendo e escrevendo. Quando questionado se odiava as pessoas, ele respondeu, que eu não as odeio. Só me sinto melhor quando elas não estão por perto. Além do trauma e da exclusão social, existem mais fatores que levam as pessoas a preferirem a solidão. Podemos ver um exemplo curioso disso no Japão, um país que lida com uma população crescente, predominantemente masculina, que vira as costas à sociedade e passa a vida isolada. Essas pessoas são chamadas de Kikomori, que significa o retraimento social. Tendo permanecido no Japão por quase dois meses, não muito tempo atrás, posso imaginar por que os japoneses seriam propensos ao isolamento social. Na minha experiência, o Japão é um lugar utópico. É incrivelmente seguro, muito estruturado, bonito e bem organizado, e tudo ali parece se mover em harmonia quase perfeita, desde as pessoas nas ruas até o transporte público. Mas, ao mesmo tempo, considero os japoneses muito hierárquicos e difíceis de se conectar, o que pode ser em parte devido à barreira linguística, e parece haver muita pressão social sobre essas pessoas. A sociedade espera que eles participem plenamente, subindo na carreira e formando famílias, e as oportunidades de o ter sucesso no Japão são rígidas. Geralmente, os japoneses têm que garantir que estarão empregados logo após o ensino superior e muitas vezes trabalharão para o mesmo empregador pelo resto da vida. A vida profissional é dura e intensa no Japão, as pessoas trabalham muitas horas e as empresas esperam imensa lealdade e sacrifício. Então, o que isso tem a ver com isolamento social? Podemos dividir aproximadamente o Zikikomori em dois grupos, o primeiro grupo perdeu a oportunidade durante a chamada década perdida do Japão numa época de crise econômica. Estes membros da chamada geração perdida não conseguiram satisfazer as expectativas da sociedade e, portanto, retiraram-se para o isolamento social, em parte por vergonha. O segundo e emergente grupo pertence às gerações mais jovens. Embora tenham a chance de se conformar aos padrões sociais, eles optam por se afastar da sociedade, pois não sabem o que lidar com suas vastas demandas e apenas querem ficar longe de todos os touros asterisco 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 e embora suas motivações sejam provavelmente complexos e diferem por indivíduo. A maioria dos Zikikomori mora com os pais, enquanto outros trabalham por conta própria e podem viver de forma independente. Dificilmente ou nunca saem de casa e a sua vida social é inexistente. Como eremitas humanos, eles escondem-se, e não tanto do mundo em si, mas das pessoas que nele vivem. Olhando para a longa tradição dos eremitas durante a humanidade, como os antigos padres do deserto e os sábios taoístas, parece que a solidão como modo de vida não é tão estranha ao ser humano. Alguns de nós, contra a nossa suposta necessidade de companhia, parecemos viver bem, e ainda melhor, na solidão. Mesmo os antigos estoicos, que eram cosmopolitas e valorizavam a participação na vida pública, reconheciam a experiência de estar sozinho como um elemento natural do ser humano. Epicteto afirmou, mas ainda assim é preciso preparar-se também para isso, isto é, ser capaz de ser autossuficiente, ser capaz de comungar consigo mesmo, ou assim como Zeus comunga consigo mesmo, e está em paz consigo mesmo, e contempla o caráter de seu governo, e se ocupa com ideias apropriadas a si mesmo, também devemos ser capazes de conversar conosco mesmos, para não precisarmos dos outros. Para não ficar sem saber como gastar nosso tempo. Meus momentos de solidão nem sempre foram prazerosos. Já experimentei solidão e alguns sintomas de depressão no passado. E em meio a peste, a ausência de pessoas ao meu redor, sem ver uma única alma durante semanas, começou realmente a me incomodar. Não, afinal não sou um sábio. Eu também preciso de interação social, embora possa ser menos que o normal. Neste oceano de solidão, fiquei sozinho comigo mesmo de uma forma sem precedentes. E mesmo que eu conseguisse, descobri que o eu ou nem sempre era uma boa companhia. Na solidão, a pessoa fica propensa a pensamentos prejudiciais e excessivos. Muitas vezes, as conversas consigo mesmo tornam-se mais prevalentes e a ausência de pessoas com quem compartilhar os pensamentos resulta no engarrafamento desses pensamentos, e na pior das hipóteses, eles se transformam em um tumor analítico que atormenta a mente. Muitas vezes subestimamos a presença de outra pessoa, alguém que ouve e pode transformar e desmascarar as nossas distorções cognitivas e reflexões destrutivas. Alguém nos dizendo que o mundo não é tão terrível quanto acreditamos ou que nosso pensamento deriva de preconceitos pessoais em vez de informações factuais. Outras pessoas nos iluminam e refrescam as páginas de nossas mentes. Durante os longos períodos de solidão, comecei até a sentir falta do meu antigo emprego e dos meus ex-colegas de trabalho, e não me importaria de participar de uma reunião chata se isso significasse alguma interação social. Às vezes, olhava para trás com nostalgia, para as conversas no espaço de trabalho, as piadas, os sorrisos, quase esquecendo as suas facetas menos agradáveis. Inesperadamente, pelo menos para mim, senti nostalgia do que havia escapado, então percebi que, embora não me arrependa de ter escolhido trabalhar sozinho em vez de entre pessoas, ficar muito desolado também não era bom. Pelo menos não para mim. Os riscos do isolamento social estão bem documentados. Extensas pesquisas relacionam o isolamento social à depressão e ansiedade, aumento do estresse e diminuição da autoestima. Existem também riscos para a saúde física, como o sistema imunológico enfraquecido, aumento da inflamação e problemas de sono. Mas a extensão destas questões depende da personalidade de cada um, ou alguns se dão bem na solidão e outros não suportam ficar sojinhos. No extremo, do ponto de vista social, temos eremitas que escolhem o isolamento, são autossuficientes e encontram grande paz e contentamento na solidão. Em muitos casos, estes indivíduos adotaram um sistema de crenças espirituais ou filosóficas que dá sentido ao seu estilo de vida, por exemplo, um eremita cristão que passa a maior parte do tempo em oração, experimentando um profundo sentimento de conexão com Deus, que é tão gratificante e significativo que torna obsoleta a necessidade de interação social mundana. Mas para a maioria das pessoas, esse estilo de vida provavelmente não é ideal ou desejado. No entanto, muitas dessas pessoas ainda buscam a solidão por diversos motivos e precisam de interação social. Existe uma solução para eles? Pela minha experiência, explorar as motivações pelas quais busco tanto a solidão tem sido útil. Para mim, essas motivações são multifacetadas. A solidão me permite fazer trabalhos criativos e de introspecção, por exemplo, o que considero positivo. Mas poderia haver razões negativas baseadas no medo, como esconder-se das pessoas, ansiedade social, vergonha, culpa e experiências passadas dolorosas. Estaria mentindo se dissesse que só tenho motivações positivas. Infelizmente, eu não. Schopenhauer teve a ideia de enfrentar o dilema do ouriço ao procurar socializar de uma forma que minimizasse tanto o frio quanto os picos dolorosos. O que ele descobriu é interessante. Ele propôs que, para evitar a dor da interação humana e a solidão do isolamento social, deveríamos praticar o educação e boas maneiras, o que nos permite interagir com as pessoas, mas mantê-las à distância. É claro que, como admitiu Schopenhauer, esta abordagem tem um grande problema e a necessidade de o calor mútuo não será adequadamente satisfeita. Então, o que resta? Devemos correr o risco de nos machucar? De ficarmos presos a pessoas que nos sugam a vida? De ficar sobrecarregado por muita conversa que não significa nada? Ou pior, de ser intimidado e abusado? Bem, o que me ajudou foi ser seletivo e criativo. Na medida do possível, tornei-me mais seletivo nas minhas interações e nas pessoas com quem convivi e procurei passar mais tempo em boa companhia. Também examinei possibilidades de interação social, como viagens. Na verdade, depois do verão de 2022, quando a peste praticamente desapareceu e as viagens internacionais voltaram a ser possíveis sem grandes complicações, apanhei um comboio de alta velocidade e, uma semana depois, um avião. Depois de quase três anos de solidão, voltei ao mundo, uma refrescante jornada de exploração, trabalhando em cafeterias e me conectando com a população local. Passar um tempo lá fora e conhecer pessoas era bom ou a alegria disso eu havia esquecido, pelo que parecia. Embora as interações sociais geralmente esgotem a minha energia, elas também me rejuvenescem e muitas vezes, mas nem sempre, as coisas começam a fluir novamente, mental e fisicamente, após um período de constipação emocional e cognitiva. Um dos benefícios do meu trabalho como criador de conteúdo é que nenhum local me acorrenta. Então, por que não usar esse recurso para obter interação social da maneira que eu gosto? Mais ninguém tem a possibilidade de viajar. O que me ajuda em casa é trabalhar em locais como bibliotecas e cafeterias e usar a internet para interação social com amigos por meio de jogos online ocasionais? Age of Empires IV, para ser mais preciso. Este último não substitui totalmente as interações da vida real, mas envolve interação social. Então, existe solução para o isolamento social? Há muitos. E a abordagem mais direta é simplesmente eu chegar lá ou ir conhecer pessoas. Mas o isolamento social é uma questão complexa, há muitas razões pelas quais as pessoas evitam a interação social e passam a maior parte de suas vidas na solidão. Provavelmente não existe uma solução única para todos, pois cada caso de solidão crônica é único, cada solitário tem uma história diferente. Alguns anseiam por interação social, mas o trauma e a ansiedade os impedem. Para outros, uma interação social mínima é suficiente, e o conselho de Schopenhauer não é uma má ideia para eles. E depois temos os eremitas de coração e alma, para quem a solidão é o modo de vida ideal. Sem dúvida, existem muitos tons de cinza intermediários. E, como acontece contudo, a necessidade de solidão e de interação social muda com o tempo. Não está totalmente claro onde me enquadro no espectro dos solitários agora. Eu poderia precisar de mais interação do que acredito. Ou talvez não. De qualquer forma, espero que este vídeo ressoe. Então, qual é a sua história? Você passa muito tempo sozinho? E por que isto? Deixe-nos saber na seção de comentários. Obrigado por assistir.